deambulam muito ali pelo meio-campo e nós estamos a ver aqui esta posse por parte do Belenenses muito pela dinâmica que as jogadoras têm. Atenção vai a chegar, entretanto, Pedro Empis, mas a perder, atenção vai, contudo, a equipa do Belenenses pode criar perigo, vai para a finta, vai atirar e corta, e na extremis e a bola entra, está feito, marca o Belenenses, bola a entrar e Chape Romano tem ali dedicatória e é uma bola que aparece ali perdida perto do Argentino e não perdoa depois de um grande corte ainda da defensiva de Leiria, mas aproveita e de que maneira o Argentino, Francisco. Aliás, toda a jogada tem muito da sua intervenção, a forma como ele entrou na área e foi passando ali pela defesa da União de Leiria que estava um bocadinho estática. Criou condições para, de facto, que o Belenenses fizesse a abertura do marcador aqui em Leiria. Chape Romano fez ali de gato de sapato e depois também não foi leste Vasco Oliveira, aqui foi no corte, grande finta de Chape Romano, depois a enganar, inclusive, também Bura, o remato ainda a ser defendido pela defensiva da União de Leiria por Zewatara.